Oi pessoal, olha onde eu estou nesse momento, aqui na Eripete Rações, aqui na rua Antônio Vieira, 1270, bairro Nova Descoberta, em Caicó. Essa ave aqui ó, é a ringneck, ringneck, olha como ele é, se aproximar aqui da câmera, se aproximando aqui da câmera, se aproximando da câmera, esse pássaro belíssimo é o ringneck, onde você encontra essa ave de origem africana, aqui na Eripete Rações, da rua Antônio Vieira, bairro Nova Descoberta, 1270. Está aí na tela o contato, o telefone da Eripete Rações, para você meu amigo, para você minha amiga, ter essa ave belíssima na sua casa. Olha que coisa linda, olha que coisa linda, detalhe, detalhe dessa ave, ela também, ela também repete frases, ela, ela, você sabe do papagaio, né? Ela fala também, uma ave que fala, uma ave que repete sons, que você vai ter uma companhia excepcional na sua casa. Olha como é linda, ringneck de origem africana, com um branco de especiais, olha aqui, olha o tamanho dela, olha como ela é linda, Olha, olha o porte, olha só a aparência dessa ave, se aproxima da câmera, se aproxima da câmera, olha só. Essa é a ringneck, e você encontra onde? Somente na Eripete Rações, na rua Antônio Vieira, 1270, bairro Nova Descoberta, em Caicó. Vem para cá, vem para a Eripete Rações, e tenha em sua casa essa bela companhia, essa bela ave. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri